Isso! Olha lá, garoto! Soltou o som do Serna! Vamos lá! Na frente do ginásio temos o grande e lindo artesanato com lindos produtos todos feitos dos nossos artesãos colombenses! Vamos lá, Sr. Robinson! Vamos lá, Sr. Robinson! Toda a festa do agricultor está com você! Já estamos convidando todos para a festa do agricultor de 2025! A décima terceira! Já está chegando por aqui no seu Valtra, a 750! Turma! O Robinson que já estacionou! Ele é perfeccionista e estacionou no lag para não sofrer! Vai estar com você! Vai estar com você, Sr. Robinson! Parabéns também! Parabéns também! Olha toda a galera da mídia! Está aparecendo o piloto Robinson Godoy no telão! Está aparecendo o no telão Robinson Godoy no telão da festa do agricultor! João Anis, para passar! Está chegando agora! Está chegando! Está chegando! Para a final ali! Para estacionar! Já estacionando o seu Valtra, a 750 Turbo! Correu! Para a final!